Vermelho costal, vermelho caminho, uma casinha Fala galera massa do Youtube, e aí pessoal, tudo bem com vocês gente? Comigo aqui tá tudo bem, hoje eu tô recebendo aqui na minha casa essa fera Mas antes disso, de eu estar apresentando ele aqui, tomando um café aqui com a moda de viola Eu quero mandar um abraço pra você meu amigo e pra você minha amiga Que tá entrando agora no canal São Paulo no Ar E tá se inscrevendo, tá dando aquela moral pra nós, fazendo parte desse canal, viu? E você que é inscrito no canal, recebe meu abraço, viu? Fiquem todos com Deus aí, muito obrigado por estar sempre comentando, estar sempre indicando o nosso canal Pra essa galera massa aí do Youtube E gente, hoje eu tô recebendo aqui em casa um grande amigo, um grande cantor, um grande compositor Bernardo Vilares Meu irmão E aí, tudo bem? Obrigado por ter recebido o convite Eu que agradeço Esse cara aqui rapaz, eu sempre falo, e não vou me cansar de falar Pra mim, ele é uma revelação aí, do futuro da Bolsa Caipira Deus te ouça, né? O profissional do homem é Bernardo Vilares Entendeu, pessoal? E antes de eu esquecer, William No começo do vídeo que é importante falar isso aí Existe uma plataforma que a gente encontra esses CDs Encontra também, ele também tem livro, pessoal Já é o segundo livro, não é isso? Isso Como carreira musical, esse é o primeiro que tem a ver Mas eu escrevi um livro também com outra temática Mas você acha tudo no meu site BernardoVilares.com Olha aí, pessoal Só entra no site dessa férias aqui, ó BernardoVilares.com, é isso mesmo, né? Isso, BernardoVilares.com Você vai achar link pra livro, pra CD, pra tudo que tem lá A gente vai colocar tudo lá no vídeo direitinho O pessoal já procurar você lá também Vamos colocar também, William Não podia esquecer isso aqui, gente Colocar também o YouTube O canal do YouTube que você tem também Já vamos deixar no primeiro comentário aí do nosso vídeo O pessoal também te achar mais fácil aí É, quem tiver dúvida Vai lá no BernardoVilares.com Esse site é bem fácil Eu repeti BernardoVilares.com porque é rapidinho Você vai lá em contatos Aí vai ter o canal do YouTube Vai ter o canal do Facebook, a página Vai ter meu perfil Vai ter a página do Instagram também Vai ter os links lá de livros, de CVs E-mail, telefone pra shows Vai ter tudo Vai estar tudo marcadinho na descrição desse vídeo aí E vamos pra primeira moda de hoje, né, William? Eu queria te pedir uma coisa Que eu gosto muito, pessoal, dessa música E eu queria pedir pra ele tocar um pouquinho Homem de Fé Homem de Fé Homem de Fé Esse cara tem uma música É sua, essa música, William? É, sim, é minha Essa música é desse homem aqui, ó Homem de Fé Dá um escutadinho aí pra vocês verem, galerinha Vamos lá Gostoso, né, gente? É, é, é Homem de palavras firmes e sãs Fortes como iroso temporal Em tempos de promessas tão lãs Tua honra se fez sem igual O Teu crer foi exemplo fiel Alcançou o divino céu E sempre que eu me lembro de Ti Sei que Tua voz rediz em mim Homem de amor, dedicação Segurando a mão de quem presou Fez cumprir com exata retidão Compromisso que de alma jurou Teu viver deixou saudades Raro ensino da verdade E sempre que eu me lembro de Ti Sei que Tua voz rediz em mim Ainda que meus dias me enredem Teus preceitos nunca se esquecem Homem de fé com os pés no chão Fez cumprir com exata retidão Meu adeus, adeus, deixo ecoar Melodias que sempre te ouvi cantar Boa, tá vendo aí pessoal Isso e muito mais se você for agora No site desse cara BernardosMilares.com .com BernardosMilares.com Vai estar marcado aí na descrição do vídeo Vai lá que disso é disso pra melhor Gente Agora a coisa que eu queria perguntar pra você Eu tenho curiosidade de verdade pessoal Apesar de eu conhecer esse cara há muito tempo Tem coisas que a gente nunca fizeram essa pergunta Essa é a verdade né Apesar de eles conhecerem A gente nunca tivemos essa oportunidade Do que estamos tendo aqui Essa é a verdade De poder conversar Já fui na casa da mãe dele Já fui na casa dele Mas nunca tivemos essa liberdade de conversar Cara, como surgiu esse interesse Por alguns caipiras de raiz Porque você é um cara novo Eu te acho um cara novo Hoje pessoal Tô gravando dia 23 de abril Inclusive é meu aniversário E esse cara veio aqui em casa Me deu dar um presente aqui E eu tenho 46 anos Tô fazendo hoje 23 de abril E eu acho um cara novo Rapaz Eu falo Eu vou fazer 39 em segunda Olha, não parece Parece ter 30 anos Um homem Então eu tô velho Eu tô vestioso Não, sério Você tem um jeito novo Você é novinho Já tem esse interesse Gente Pera musa caipira de raiz Porque Imagina Normalmente você vê pessoas mais de idade Mas um cara novo Desse interesse Eu queria saber de tudo É engraçado Pra quem não sabe Raimundo me conheceu Com um bracelete de heavy metal É isso mesmo Camelão com vida E ainda tem um pouco até hoje É isso mesmo Não muito Porque eu moro na praia Dá um calor lascado Pra quem não sabe pessoal Ele é de Santo André Aqui na nossa cidade Santo André Nascido aqui Nascido em Santo André As famílias moram aqui ainda Mas ele mora em Taim Isso Vitoral Sul Vitoral Sul Taim Exatamente Cara Olha só Esse interesse Pela musa caipira Desde o começo Nasci aqui em Santo André Que é uma cidade Considerada grande Uma cidade grande Mas na minha infância inteira Eu ia pra chácara Do meu tio Assis Você conheceu O pastor Assis Que inclusive Essa música Eu me indiferenho em homenagem A ele Em memória Nos braços de Deus E eu ia muito Na chácara dele Em São José dos Campos Ou seja Esse contato com o interior Com a natureza E também Numa fazenda Do primo do meu pai Que chama Bidão O que lindo dele é Bidão O nome não sei até hoje Pessoa muito gente boa Em São Luís Pariatinga Que é uma fazenda Na minha infância Então fui lá Na minha tia também Brincando com o que tal de terra E quando eu tava lá Fora essas músicas Que meu pai ouvia Trio Irapuru Eu também tinha contato Com o pai Do meu tio Não de sangue Mas meu parente Meu tio de coração Tio Dair E ele ouvia essas modas Tonic Tinoco Almir Sáter Renato Teixeira Esses dois Que é a minha grande influência Que essa mistura E aí eu cresci Comecei a gostar Do heavy metal Do rock pesado Que eu gosto até hoje É que eu conheci Nessa pegada Nessa pegada Quando eu era mais novo E aí Eu Nesse meio tempo Eu comecei A resgatar A gente vai crescendo Vai deixando um pouco Começa a namorar sério A gente quer parar De ir pras baladas Tudo Você vai dar uma acalmada Aí você vai vendo Que você gosta Parece que aquela coisa Da infância Puxa você de volta Da fazenda Que eu visitava Aí eu quis sair de Santo André Fui para um lugar mais calmo Aí essa música caipira Que eu gostava Aflorou de novo E como eu sempre gostei De compor Eu sentava lá No pé de limão Na minha casa E ficava compondo Ou na pedra Lá no documentário Que eu fiz Na cama de enxeta Lá em Itarim Também ficava lá compondo E aí nasceu Essa paixão de novo Pela música caipira Que bom cara Viu Então Essa pergunta Que eu fiz aqui Para você Eu tenho certeza Que muita gente Queria fazer Então antes que o pessoal Faça essa pergunta Eu já estou até respondendo Aqui porque eu também Tinha curiosidade Eu tenho certeza Que quem está vendo o vídeo Agora Tem essa mesma curiosidade E sabe Bom cara novo desse De cantar essas músicas Raízes Entendeu pessoal Vamos tocar mais um Daqui a pouco Mas antes disso Tenho outra pergunta Para te fazer Que eu tenho certeza Que as pessoas Vão querer fazer também No começo Que você começou A tocar essa Porque você era Do heavy metal Você era Aquele Estou pesado Eu ainda sou Gravo Só que Eu não esqueci nada Eu só acoplei Não entendi Tinha uma época Que eu jovem Como todo adolescente Você quer ir para a balada Conhecer a música do rock É isso aí Você esquece um pouco Ficando adulto Você resgata aquilo Então hoje eu acoplei A música caipira Eu conheci esse cara E tinha um cabelão grande Você precisava ver Viu Era no meio das costas Hoje está no pescoço Mas está bom demais E aí o que acontece O que eu ia te falar também E no começo Quando você começou A tocar essas músicas A família apoiou Como é que foi Eles deram um apoio Para você Te apoiam Eles apoiam Porque essas músicas Como eu fiz Para a homenagem Para o meu tio Eu vou fazer essa pergunta Só para o pessoal Entender de casa Que tem pessoas Que realmente Entram no mundo da música Mas a família na verdade Não está nem aí Não gosta de música Não está nem aí Também tem a família Não apoiar também Tem medo De apoiar Desse por seu filho Vai embora Para o mundo Não sei o que E nesse Na casa Do esse cara aqui Bernardo de Vilhares Foi diferente Sim Sim É Os meus pais Quando eles vieram Essa música Porque são músicas Que eles se identificam Mais do que Heavy metal Para começar O rock pesado Ele cantava em inglês E essa é em português E essas músicas Apesar de eu gostar Muito do heavy metal São bipolar musical Porque você vê Que heavy metal É mais cenário à noite É cidade Sem cor Enquanto a música do campo É mais de dia É Fazenda É Caltre Mas essas músicas Elas mexem muito comigo Porque elas Remetem a uma fase Da minha vida Que é muito especial Que é minha infância A fase que eu tinha Minha tia viva Minha segunda mãe Meu tio Assis Que eu acabei de falar Então eu comecei A homenagear as pessoas Com essas músicas Coisas que estavam No meu coração Cafézinho Cresquinho Para nós tomar aqui Eu preciso fazer Uma música de café Sobre café Eu gosto de café Só tem um cara Que ama café Esse cara Se chama Raimundo O Camilocos aqui É um do Raimundo É Eu gosto de café pessoal Pessoal que me acompanha No Instagram Por exemplo No Facebook Já sabe como é que eu sou Quando seis horas da manhã Vai ser café Não existe vida Ruta sem café Não existe Agora você imagina Agora você imagina pessoal Tomar um café Ouvindo uma moda de viola Aí não deu para ninguém Aí é bom Eu vou servir um café Para você aqui Opa Chique um negócio aqui O que é que é a produção Eu vou botar um bolinho aqui Eu vou botar um bolinho aqui Para você William Olha isso daí Eu vou botar um bolinho aqui 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 Um cafézinho Vocês invegem ali Que tá uma delícia Tomar um cafézinho fresquinho aqui E contendo uma moda de viola Não tem para ninguém Já botou o bolo de fubá É verdade Bolo de fubá Aí é bem fazenda Bolo de fubá Depois de um pouquinho Também para o Enzo O Enzo que é um bolo Com um cafezinho também Que é isso O Enzo é o produtor Que tá do outro lado ali O meu filho Ele já tá no café Já descobriu o gosto bom da vida O café era meio puro Já descobriu o gosto bom da vida E aí pessoal Vamos tomar um bolinho de café Aqui e ouvir Você tem quantas bolsas Que você gravou? Olha no primeiro O primeiro que você fez Eu fiz sete músicas Nesse primeiro EP aqui O Milagre da Terra Fiz sete músicas Era um EP porque é um mini álbum Normalmente o álbum tem dez músicas Trinta e cinco Quarenta minutos de duração Esse é um EP A gente faz minutos de lançamento Aqui tem uns vinte minutos Sete músicas de duração Tô gravando o segundo Vou entrar em estúdio segunda Pra gravar mais dois EPs De algumas coisas que eu tenho antiga Então tem trabalho novo chegando aí O Milagre da Terra É o nome do Do álbum Do álbum É isso aí pessoal Então ó Não deixe pessoal Entrar aí no Instagram Do William Bernardes Bernardes Vilares Tá escrito lá né E No Youtube também Vou deixar o canal dele aí Vai entrando lá pessoal E vamos ouvir o que é bom E vamos ouvir mais uma Já que você falou de cafezinho Tem um jeito mais de moda Vou pegar uma que é um pouco mais puxada Pra moda de viola mesmo Chama Menina dos Meus Óbios Olha aí gente Então vamos nessa pessoal E vamos nessa Lá no meio do mato Estrada fora No cantinho A tua menina mora É gostoso gente Toda sem vizinha Com de costume De saia florida Com de costume Fico todo encarulado Quando ela vem Dessa minha vergonha A razão não tenho Ela é visto Um mato e de lá eu tenho Deus quiser Se eu tivesse mais coragem Pra cruzear com ela Sem dizer bobagem Pena e eu não sei Falar direito Fico só desconcertado Quando ela vejo Ela é minha inspiração Meu sonho mais bonito Meu amor secreto Meu olhar perdido Quando penso nela Viro um poeta Mas esqueço os versos Se tô perto dela Uma princesa rindo Em seu belo castelo Todo de saber Mas feito com esmero Lá mora a paixão Meu coração Aleluia nos versos Show de bola Show de bola Se deixasse pessoal Eu só fiquei pensando Agora tomando esse café Esse cara toca Dessa manhã Esse cafezinho E eu fiquei pensando Já fiquei imaginando Uma casa de fazenda No beiral de uma casa Tomando um café Ouvindo a moto de viola Tem coisa mais gostosa Eu quase queria perguntar pra você O que você compositor Você é um cara Compositor Tu lembra A primeira música que você compôs Qual que foi Você lembra Qual foi a primeira música Que tu compôs Olha O primeiro instrumento Que eu aprendi Não que eu tive contato O que eu tive contato Foi bateria Mas o que eu aprendi Foi piano E eu lembro Que eu fazia Algumas melodias Enfim Então olha Tem muita coisa Tinha uma melodia lá Mas Faz muitos anos Olha Tinha cinco anos Mas a primeira música Caipira Que eu compus Não tá nesse CD Que chama A Volta do Jeca Ou tem a tristeza Do Jeca Nesses versos Tão sempre Aí você fez A Volta do Jeca Do Jeca Como se ele tivesse Conseguido voltar Pra fazenda Caraca Sabe aquela música Caboclo na Cidade Seu guardeiro Já foi o lanceiro Do Triângulo Mineiro Eu fiz como se fosse Esse Jeca Voltando Voltando pra Roça Voltando Ele conseguiu voltar Porém É uma história A família Eu vou ver se eu gravo Ela tá guardada Gente Eu acho que Essa foi a primeira coisa Que você fez Primeiro dia Da música Caipira Sim Vamos colocar assim Da música Caipira Tá guardada Essa composição Depois eu vou falar Pra você Antes de ter mais nada Pode fazer E pode gravar Que vai ser história Porque hoje Se você for ver O tempo de hoje A galera Tá voltando mesmo Pra Roça Entendeu Não é Hoje as pessoas Na cidade grande Pessoal Estão meio que Voltando pra Roça Mesmo E você falou Uma coisa interessante Tem um movimento Principalmente Na mulherada Que elas estão Voltando muito Pra moda de raiz Você vê a Bruna Viola Ela toca muito raiz Tem a Carol Viola Também Quem não conhece Dá uma buscadinha Que é muito boa Essa menina Ela Acho que a completou 18 anos agora Novinha E já faz Um modão dos bons Rapaz Ela até participou De um projeto meu Que eu vou estar Lançando em breve Que chama Siga em Frente Ela cantou também E ela Luiz Augusto Gustavo Na dupla E o Samuel Vasconcelos Eu vou estar Lançando em breve Esse EP aí Com mais um livrinho Todo álbum Que eu lanço Eu lanço um livro também Já tá aí No forninho já Eu lembro que eu comprei Um livro seu Que eu esqueci o nome Mas tá guardado Quem é você Quando você está só Quem é você Quando você está só Pessoal Esse livro é muito bacana Acho que ele deve estar por aí Vou até mostrar pra vocês também Que eu fiz questão De comprar esse livro Inclusive com o pai dele Meu pai é um vendedor Nato desse cara aqui E eu comprei E tô até hoje com o livro E deve estar por algum canto Mas deve estar lá em cima Faz tempo Faz tempo Olha foi antes da carreira Antes de iniciar mesmo De cabeça Toma mais um bolinho de café Que eu vou te fazer uma pergunta Pra gente tocar mais um pouquinho Gente Vou pensar pra galera Que tá aí E Porque assim Eu trabalho aqui Em outro ramo totalmente diferente Do que a gente grava aqui Nos conteúdos do YouTube Então a gente se inspira Em pessoas E eu imagino Que você Um músico Tu tem alguma pessoa Que se inspira Tem um cara Tem um cantor Que você se inspira Tem Pra você A gente precisa se inspirar Em coisas boas E essas coisas A gente precisa ter No mínimo Tem um cara Que deve se inspirar Pra você também É Quem tá no meio Já deve ter notado Que eu me inspiro muito Gosto muito Com o Mirsaka O Renato Teixeira Eu falo sempre deles Porque eles também Tem esse lance De misturar A música caipira Com outros ritmos Ritmo nordestino Flowclórico MPB Enfim É que é uma mistura Mas assim Eu também gosto Vamos falar da influência Da música caipira Se não A gente viaja É verdade Eu gosto muito Tonique de Noco Tonique de Noco Eu gosto muito Eu gosto das músicas Mais acústicas Do Chitanozinho Chororoco São coisas Que eu É legal Mas a gente Faz essa pergunta Justamente Ah Jacó Jacózinho Inezita Barroso Rola Codrinha A Inezita Barroso Cara Puxa Esse cara Puxou agora o assunto A Inezita Barroso Vou falar pra você Pena Eu não sei se tem mais Mas eu acho que não tem Na programação Da Gazeta De manhã Acho que era no sábado Era no domingo De manhã Que tinha Na cultura Quer dizer Acho que ainda tem É na cultura Se não me engano Tem uns teammates Umas regravações Que é a própria Inezita E aí teve o Rolando Boldrinha Que apresentou uma época E agora tá uma moça Também muito boa Apresentando Só que eu Esqueci o nome dela Perdão Mas é Não sei se a Daniela Agora eu esqueci Mas também vale a pena Que legal Cara Infelizmente o clássico Da Inezita Que eu gostaria muito De ter conhecido Não deu tempo Que pena Mas tudo bem Eu conheci Entendeu E eu vou falar pra você Era uma mulher Que essa Inezita Pausa Ela conhecia De música Carpilha Ela sabia gostar Era o clássico Da música Carpilha Vamos considerar Aqui E vou falar pra você Eu não perdi Algum programa Dessa mulher Era na cultura De manhã Se eu não tô enganado Não é isso? Sim Passa até hoje De domingo Tá passando de domingo É muito bom Quando eu consigo acordar Porque sabe como eu também Estou dono de estúdio Meu estúdio é o Dajo 55 Onde eu gravei esse EP aí Que vocês ouviram Vão ouvir Enfim Que legal Então é estúdio Às vezes a gente se perde Na madrugada Acorda tarde Com certeza E eu peço pra você Meus amigos Vocês aí Que estão no meu canal Eu agradeço mais uma vez Que estão se inscrevendo No canal Entre no canal Desse cara aqui No Youtube também Que é Bernardo Vilares É Bernardo É Bernardo É Bernardo Vilares Tá? Então tá escrito Bernardo Vilares E entra no meu canal Do Youtube Também dá uma moral Pra ele lá E se inscreve A doidado Lá não tem a dó não De se inscrever Que é de graça Se inscreve Pede música lá Pede música pra ele Que ele vai Esse cara Ele mesmo vai responder Pra você Viu gente Se entra lá E manda lá Uma hora a gente vê Responde Nem que demora um pouquinho Tem o Instagram dele também Bernardo Vilares também Facebook Bernardo Vilares também E vamos que vamos galera Tem mais um pouquinho Pra nós tocar aí Pra nós Vamos tocar uma música Já que eu falei do Almir Tem uma música do Almir Que eu gosto muito Que chama Xalana Na verdade ele é bem E o Almir Ele fez uma versão Ficou muito conhecida Na voz do Almir Mas o Tomique De novo já tocou É uma música Que muita gente Do mundo caipira conhece Xalana Xalana Essa mão de Xalana Então vai lá Gostou demais Eu tava gravando agora E eu tava viajando Gente É que você acredita É gostoso de ouvir Vila De verdade mesmo Eu gosto Eu gosto dessa música Você Eu sempre falo isso Pra todas as pessoas Que eu conheço Entendeu E eu vou falar aqui Até pro canal São Paulo no ar Aqui né Estão gravando esse vídeo Exclusivo pro canal São Paulo no ar E eu vou falar pra você Cara Eu tô te vendo Te juro De coração mesmo Tô falando pra você Eu tô te vendo Lá longe Nessa música caipira Nesse ritmo Que você tá levando Porque Eu tenho certeza gente Eu sempre fui um cara Que sempre apostei Nas novas lideranças Nas novas Nos novos cantores Entendeu E esse cantor Esse negócio de música Caspira de raiz Aí Música Caipira de raiz É Cara Precisa ter gente nova Pegando gosto Por isso aí Esse cara Foi um dos caras Que eu vejo Único aqui no AVC Que pegou gosto Pra música caipira Cara Isso toca muito bem O interior ainda Tem muito forte Você vê Muita gente Do interior Assim Fortíssimo Você vê Mesmo em São Luís Paretinga Eu fui na Festa do Divino Esse ano vai ter de novo E foi uma dupla Lá de senhorzinho Já Moda de viola Hotel Menino da Porteira Lá em Orofino também Então ainda tá forte Agora em São Paulo Ou Cidade Grande É muito polarizado Muita coisa Tem ainda as modas de viola Lá na Degarrinha Não sei se ainda tem Aqui em Santo André A Degarrinha Acho que acabou A Degarrinha eu acho que continuou Mas as modas Acho que acabou É Porque antes tinha Eu vi Cansei de ir lá Comprar vinho E tinha lá Os velhos Tocando Modão bom Hoje tem umas modas De viola Inclusive quero mandar um abraço Para o Iberão Pires Agora nesse momento Lá na Praça do Doce Tá tendo moda de viola Gente Iberão Pires Na Praça do Doce Um dia Um dia eu quero que você vá lá Eu fui lá Faz muitos anos Um dia eu quero que você vá lá Nós vamos juntos Se quiser Pra você conhecer os violeros lá Você vai estar muito bem Então um abraço Para o Iberão Pires Um abraço para o Tamião Couto Também Uma pessoa aqui Vizinho meu também Que gosta demais De música De música Caipira E eu falei Que hoje Vamos fazer um vídeo Com você Pô Não vejo a hora Esse vídeo Tá no ar Pra mim ir lá E ver esse vídeo Com certeza Ele vai adquirir Esse CD teu O caso Que ele gosta demais De música Caipira O vizinho Já hoje aqui Já tava fazendo O Merchandive Merchandive Eu consegui te perguntar Também William Que Tem algum projeto Futuro agora Um projeto Que você tá Vai executar Aí Olha Vamos falar um pouco Dos planos futuros Futuros Eu entrei com Agora Vou tá abrindo a agenda Na verdade Já tô organizando a agenda Pra tá tocando Em vários lugares Então Vocês vão acompanhar Lá no meu site Lá no meu site Lá no meu site Vilares.com Vai ter um botãozinho Que chama Agenda Fica de olho lá Que vai surgir muita coisa Tá São os planos futuros Segunda-feira agora Vou começar Oficialmente A gravar Mais dois EPs Olha aí São músicas Que eu já toco Ao vivo Já toquei Até em alguns programas De TV Que é Um conto de Natal Que também vai ter um livro Nesse mesmo lançamento Auditivo e um livro E vai ter um Que é o projeto Siga em Frente mesmo Que é de Cunho Filantrópico Legal São mais dois Esse projeto Inclusive Vai ter essa música Siga em Frente Que foi gravada Comigo Carol Viola Luiz Augusto Luiz Gustavo Exapareceram Né? Esnesita E Samuel Vasconcelos O conto de Natal Tem o coral de crianças Também que vai gravar E vai ter também A música Que tristeza é essa Que eu fiz com Jeca Tatu Vai ter também Essa música lá Para vocês conferirem Vai ter muita coisa boa Vai ter uma música O Milagre da Terra Só que versão indígena Que eu estou fazendo Com a aldeinha Lá de Itanhaém Da Cacique Alice Muito gente boa Cacique Alice Então Tem uns lançamentos bons Nos próximos dois meses Isso é legal Por isso que pessoal Entra lá no site dele Bernardo Vilares É isso? Bernardo Vilares Bernardo Vilares .com Entra no site desse cara Conheça os trabalhos dele Aí você já vai estar Mudando em tudo Lançamentos Escrevo Agenda Acompanhamento do show Show também Eu levo as minhas músicas E também levo uns clássicos Isso aí cara Que é legal Com o menino da ponteira Os modão Aí Numa versão que você nunca ouviu Que eu faço diretamente No meu estúdio Eu tenho todo carinho De fazer uma versão Que só você Só vai ouvir Comigo tocando Diferente mesmo Feito pra você E o bom de tudo isso aí É que você vem Até o estúdio próprio Você já vai lá Você faz tudo Sozinho Já a gente Chama Chama Para te ajudar Mas é um cara Que já não tem Ele já tem a estrutura dele Já De fazer o que ele precisa Fazer já E isso é legal pra caramba Ajuda né Ajuda pra caramba A gente fica bem livre Fica livre Porque se você não tem estúdio Hoje em dia Você vai ter que Ficar aí Na mão de um Na mão de outro E acontece uma pandemia Aí os shows diminui Aí você fica sem dinheiro Pra gravar É verdade Aí é bom de tudo Próprio Próprio da gente mesmo Agora William Sim Quer tomar um cafézinho Coloquei um Mão de fresquinho Pra você aqui Sim Você tem mais alguma coisa Pra gente encerrar A nossa programação de hoje Vou tocar uma música Essa música minha Chama Farol Ela ficou em quinto lugar Por mais dois meses Lá na Rádio Liderança Em Minas Gerais É 103,5 Se eu não me engano Lá em Minas Gerais O que é até impressionado Foi felicidade Porque no começo da carreira A gente lançou o primeiro álbum Muito feliz Esse reconhecimento O pessoal gostar Principalmente que eu tô aqui Em São Paulo Litoral Eu tô pessoal de Minas Gostou Minas inclusive é muito forte E tem muita gente Aqui no canal São Paulo no ar Que é mineiro Que tem mulher de Minas Gerais É meu cunhado Que eu diga Né Samuel Samuel abraço É um dia de Minas Gerais Eu quero mandar um abraço Pra toda Minas Gerais Esse Brasil inteiro Que tá acompanhando Nosso canal aqui Verdade Tem gente boa em todos os lugares Minas não Minas também Mas São Paulo Goiás Rio Nordeste Sul A diferença de Minas Que o queijo lá O queijo mineiro Meu amigo Aliás Um abraço pro Moza Um grande mineiro também Que sempre traz um queijinho Nada de Minas pra nós Ele é dos bons É queijo doce de leite Por que tal Eu quero mandar um beijo Aqui pra todos os inscritos Do canal Mandar um beijo Com as pessoas Que tão mais próximas Da gente aqui Na cidade de Santo André Mandar um abraço Pra sua mãe Doutora Silene Pessoal O senhor Luiz Também Entendeu? A Tati Samuel A família do Moza Inteira Entendeu? Tá mais uma música Aqui pra gente Dar um encerramento Aqui da nossa programação De hoje E a música chama Farol Farol Vamos ver dela um pouquinho Aqui pessoal Vou pela estrada Entre nuvens e terra Longe de tudo Pareço estar só Mas em meu juízo Gravado no peito Está ao meu lado Você meu xodó Vai me acompanha Onde eu for Chega minha canha Se fosse fogo Prosa e cavaco Gismin girassol Sigo em laço Você meu farol Show de bola Gente E galerinha Siga aí O canal do meu amigo William Bernardes Tá bom? Obrigado a você Que ficou até aqui Na programação De hoje Tem a sua consideração Finais Vou só mandar um abraço Claro pra todo mundo Que está assistindo Vocês Se não fosse vocês O artista Estava lascado É isso aí Manda um abraço Para os meus pais Para o icônico Jeca Tatu Que me acompanha No Paranazão Jefferson Farias Também Ótimo compositor Paulo Nascimento Paulo Atlas Toda essa galera Maravilhosa Sua esposa Helena Muito obrigado Pra vocês Grande Alceu de Matos Espanhol também Apresentador Alceu Tem muita gente Sérgio Oli também Vocês vão ouvir Falar muito Nesse rapaz Comandando o Tad Talento da Distância A gente vai fazer Um álbum junto Vai fazer Vai sair demais Olha Show de bola gente Vocês vão ver Tem muita coisa boa Um abraço Para todos vocês E não esqueça Pessoal Entre lá no Bernardo Vilares No Instagram Conheça mais Os trabalhos dessa fera E também entra no Raimundo De Camilo Esse cara é fera Também De Camilo É T collaborating Comandos Em De gaming Obrigado.